Olá, internauta, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Bate Papo All. Hoje a gente vai conversar com dois caras que estão chamando muita atenção no cenário do Rap Nacional, tocaram o VMB, ganharam o prêmio. Rashid Projota, tudo bom com vocês? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Legal, está cheio de perguntas já aqui na sala, mas vocês podem mandar aqui, clicando aqui embaixo no player, manda a pergunta para o Rashid Projota, para os dois. Enfim, manda teu elogio, manda teu salve, que eles vão responder tudo aqui para vocês. Pode perguntar de tudo, então. Pode, olha lá, olha lá, hein? Cuidado aí, cuidado aí, selecione bem. Tá certo. Só para a gente aquecer aqui o papo, eu queria saber o que vocês acham que aconteceu, porque às vezes dá a impressão, para quem não acompanha muito, que parece que o Rap ressurgiu esse ano, né? Porque bombou no VMB, um monte de vocês fizeram apresentações, ganharam prêmios e tal. O que vocês acham que aconteceu para ficar nos holofotes dessa forma? Porque não deixa de ser uma ascensão aí. O que vocês acham que aconteceu? Acho que, no caso, para esse ano, vem resposta há vários anos aí de uma correria muito monstra, e de coisas que estão acontecendo, vamos dizer, no underground da situação, e que as pessoas não estavam vendo. Mas eu mesmo, eu venho trabalhando aí há uns três anos pesado, fazendo tipo 15 shows por mês, tá ligado? E isso desde 2010, as coisas começaram a rolar legal assim, 2011 foi pesado, e agora 2012 também. Acho que é reflexo dessa situação que a gente vem criando há alguns anos. Chegou um momento em que mesmo a gente, nenhum de nós, assim, tendo gravadora, ou pagando jabá, ou fazendo qualquer coisa, ficou insustentável. Já não existe como você segurar, assim, é como tipo, o monstro é grande demais para segurar dentro da jaula, tá ligado? É o que tem acontecido com o rap. São vários artistas que estão trabalhando dessa maneira, que estão fazendo um monte de show, que estão movimentando a internet, que é um meio gratuito para a gente e aberto a todos. E aí as coisas foram tomando uma proporção tão grande que ficou impossível de segurar. E aí os prêmios vêm, os programas, vem tudo, tá todo mundo. Concorda, Raci? Concordo plenamente. Acho que justamente pelo fato de estar aparecendo agora tanto em alguns veículos midiáticos, vamos dizer assim, você percebe, poxa, até hoje não aparecia tanto, por quê? Mas o rap sempre foi um movimento muito forte, sempre arrastou, sabe, milhares de pessoas durante muitos anos. E teve um outro auge, que foi nos anos 90 e tal, tocava nas rádios, e Racionais bombando nas rádios, sabe? Mas sempre foi uma parada muito forte que arrastava muita gente. E graças a Deus, nesse momento, a gente está podendo começar a colher os primeiros frutos, assim. Eu tenho certeza que são os primeiros frutos, porque dá pra ir muito longe ainda. O rap, eu repito, eu gosto de falar isso, mas o rap é um ritmo musical novo, pra quem não sabe, né? Muito novo até. Tem 30 anos, 30 e poucos anos, sabe? Daí se você comparar só com a carreira dos Rolling Stones, que eles têm 50 anos de carreira, sabe? O rap tem 30 e poucos anos. Então é uma parada que ainda está entrando realmente na cabeça das pessoas. E acho que nesse momento a gente começa a estabelecer que veio pra ficar de verdade. Muito bom. Vocês acham que estava faltando também? Isso é uma coisa do rap aqui no Brasil, porque até o rap nos Estados Unidos tem uma característica completamente diferente, até nas letras, na pegada e tal. Vocês acham que aqui no Brasil estava faltando pessoas que trouxessem letras mais contundentes, tal? Uma música que falasse mais a real, digamos assim? Não, acho que... Assim, fora do rap, estou falando assim, o que faz sucesso, o sertanejo, o pop, o rock não traz, entendeu? Ah, você estava faltando? Estava faltando, sim. Que parece que agora, né? O faltando mais ou menos assim. Existia já, o rap está aí falando a real há muitos e muitos anos. A questão é até que ponto que as pessoas estavam olhando pra isso, estavam dando essa possibilidade deles falarem a real pra mais gente, por trás das câmeras, pra chegar na casa das pessoas. Acho que hoje está assim, está bombando, vamos dizer. As pessoas estão vendo, o espaço está aí e a gente tem a possibilidade de continuar falando a real, como o RZO fala a real há tantos anos, como o Sabotage falou a real durante tanto tempo na vida dele, enquanto esteve aqui com a gente. E hoje a gente segue falando a real também, só que agora a gente está aparecendo pra falar. Eu me expressei mal, o que eu quis dizer é que parece que hoje em dia tem mais necessidade de ouvir a real, justamente porque os outros estilos não dão atenção pra isso. É legal a gente ver muita gente dando valor pra isso também, muita gente se importando e querendo procurar mais. Gente que não é pobre, que não cresceu na periferia, também querendo ouvir essa real e dando importância pro que o rap tem a dizer. E até não só com o que a gente fala, mas essas pessoas ouvem o Projota agora, às vezes não conhecia Racionais, por exemplo, mas aí já vai ouvir Racionais, vai ouvir, porque a gente também fala, cara, vai conhecer, vai conhecer a história. Doutrina também, né? Ouve isso, ouve. As pessoas precisam saber de onde vem também tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa. E eu acho que realmente estavam sentindo a necessidade dessa parada, de algo ser dito de verdade. A gente já teve isso aqui, sabe? Bossa Nova, Chico Buarque, você pega o cara, o próprio Renato Russo falava muito, Raul Seixas falava muito. E você vê que eram caras mainstream totalmente, sabe? Os caras estavam lá em cima e, ao mesmo tempo, hoje em dia você vê as pessoas que estão lá em cima, geralmente a música é um pouco diferente do que, por exemplo, Raul Seixas trazia. Que por mais que ele fosse um cara do rock e as pessoas tenham uma visão, tipo, ah, o cara é muito louco e tal, ele falava coisa pra caramba. A música, você pode definir a música dele como música de mensagem também, sabe? Uma vez um cara me falou, o Paulinho Serra, me falou o seguinte, ele falou pra mim, continua fazendo pão, cara. Essa frase foi da hora, ele falou assim, continua fazendo pão, porque todo dia de manhã as pessoas vão continuar querendo comer pão. O que eu entendi foi, o que eu entendi dessa frase foi, continua fazendo o essencial, sabe? O básico e essencial. Isso aí, as pessoas precisam. Elas podem ir pra lasanha, pro estrogonofe, pra pizza, pro hambúrguer, no outro dia de manhã elas vão querer novamente o essencial pra elas. Não importa o modismo, né? É louco isso aí. Muito bom. Eu nem sei se foi isso que ele quis dizer, mas foi isso que eu entendi. Ah, mas o recado tá guardado, né? O Paulinho, se pá, era uma piada aí, era outra parada. Tava te zoando esse tempo todo aí. Ô, Paulinho, se estiver vendo a gente, fala aí, né? Vai saber. Nunca sabe, já veio aqui, enfim, vai saber, né? Ó, vou, quero saber aqui de vocês, a Mari. Vocês fizeram um projeto super legal junto com o Emicida, que foi a turnê dos Três Temores. Eu tô querendo saber como que surgiu a ideia de fazer o projeto e tá querendo saber se não rola, de acontecer de novo e tal, esse encontro. A gente, a gente, pô, a gente praticamente começou junto, vamos dizer assim. Eu e o Projota, a gente se conhece há mais de dez anos e a gente começou realmente junto. E o Emicida, a gente conheceu ele já em outro momento, a gente já tinha noção das coisas, já tava partindo pro lado das batalhas de freestyle e tal. Então, a gente trabalhou muito junto durante muito tempo. E agora, depois que, pô, o Emicida estourou, daí o Projota estourou e o Rachid chegando também, sabe? É muito gratificante você poder olhar pros seus amigos e ver, pô, a gente tá crescendo junto, sabe? As coisas tão acontecendo. E aí a gente resolveu se reunir, sabe? Porque você vê que cada um foi, adquiriu sua bagagem musical, sua experiência. E aí, quando a gente resolveu se reunir de novo, veio, tipo, no melhor momento, eu acho, sabe? Porque aí a gente já tinha, sabe, as músicas, os discos, a gente já tinha a sintonia, a gente já sabia como se portar direito no palco. E quando a gente se reuniu, tipo, o resultado foi muito louco, foi muito da hora fazer essa turnê aí. Como começou, o Tiago pode explicar, que é culpa dele também, um pouco. Não, a gente se encontrou um dia, depois de muito tempo, assim, o Rachid eu sempre via, a gente nunca ficou muito tempo sem se ver, porque a gente morava na mesma rua, né? Não tinha nem como muito, assim. Vizinhos, né? E aí, teve uma época que todo mundo fazendo show, e aí ficamos um bom tempo sem ver o Emicida. Um dia a gente se viu num evento de rap e tal, ficamos ali trocando ideia, ele falou assim, mano, pô, a gente tem que voltar a fazer show junto, não sei o quê, pá, nós temos que fazer show junto de novo, que a molecada tá pedindo, tá querendo, nós vamos fazer, mano. Daí eu falei, pô, pode crer, vamos fazer. Daí ele falou, a gente tem que voltar agora, mano, tipo os três tenores, tá ligado? Daí eu falei, não, mas então se é nós, nós somos três temores. Aí pegou, aí foi certeiro, assim, três temores, aí pegou, foi uma parada bem maneira. E agora a gente tá, a gente fez o último show agora no Rio de Janeiro, a ideia é que acabou por aqui esse ciclo da turnê, mas depois, quem sabe, né? Continuou amigos, né? Projetos sempre podem acontecer, né? Não, e os três temores estão aí também, mas é uma questão de estruturar tudo de novo, porque o que aconteceu é que a gente fez um show em São Paulo e esse show deu certo, espalhou, todo mundo começou a comentar. Começou a pedir em outros lugares, né? E aí o que aconteceu? Uma sorte, de rolou ali uma brecha, assim, de uns dois meses na agenda de todo mundo, que tinha pouco tempo, tinha pouco show. Então a gente já antecipou de antes, já falou, não, ó, não vamos fechar show nessa época. Aí a gente só fechou três temores, praticamente. E aí é por isso que deu, agora a gente tem que fazer a mesma coisa de novo, é complicado. Tem que parar um pouco, né? Pra conseguir fazer isso de novo vai demorar, eu acho. Tá certo, até porque eles são super bombados, o Projeta ganhou o prêmio de artista revelação no VMB, e o Rashid cantou com a Emicida, e vou pedir pra gente mostrar teu clipe, Rashid, primeiro, depois a gente vê um trechinho do DVD do Projeta, pode ser? Vamos aí, claro. Então vamos assistir o clipe de rap do Rashid. R.A.B. São três F's, foco, força e fé de pé, mas sem blefes, vem o que vier, aldeia sem chefes, os vivem de teses, os gospe em sua fezes, abraça quem quer, vive só de fase resumido, o rap não tá longe dos consumidores, ele tá longe dos consumidos, é o terror, é o terror, de quem tem que empurrar novela e beber besteira nos seus ouvidos, porque quando o Teleton não veio, o rap tava lá, criança esperança não veio, o rap tava lá, o rap tava lá, quando o pivete não queria ouvir o pai, quem é que ele ia escutar? Se isso fez por nós, tudo que a escola não faz, me deu ideais, sei que vários caras lá de fora se entupiram de dinheiro e já não pensam mais, só que os MCs daqui ainda são racionais. R. A. P. Quem? R. U. A. Nós 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 Abrindo mentes, tipo o menino da porteira, ajudando a darem luz ao mundo, tipo uma parteira R. A. Não tô na de ensinar, eu tô na de aprender, sou aluno que cê vê ali na primeira carteira. O tempo é essência, o relógio é crítico, ponteiros mentirosos, já que o horário é político, insola. O tempo é igual Jason, por mais que você corra, ele sempre tá na sua cola. Então corre, que a rua precisa de você, então corre. O movimento tem que se mover, o progresso incomoda alguns e acomoda outros na frente da TV. O rap é curto circuito no seu fusível, ele me fez acreditar que é possível. A internet fez as pessoas baixarem tudo, mas a gente veio pra subir o nível. R. A. P. Quem? R. U. A. Nós R. A. P. Quem? R. U. A. Nós R. A. P. Quem? R. U. A. Nós Tchau, tchau.